Hoje sábado, 8 de junho, estamos aqui na Praça de Esportes, onde acontece a primeira festa beneficente do Rotary Club. A TV Acontece vai mostrar pra você todos os momentos dessa noite especial. Vamos acompanhar. Eu estou aqui com o Léo Matos, que finalizou o show agora, nesse exato momento. Estamos aqui em cima do palco ainda, né Léo Matos? E aí, qual a sensação de tocar pra esse pessoal? Hoje você fez um ritmo diferente, um shot, como é que é? Ô Patrick, é sempre muito bom tocar pra gente, a gente da gente, ainda mais por uma causa dessa, né? Que é um evento beneficente em prol da nossa comunidade. E aí eu arrisquei esse repertório de um shotzinho, um forrozinho, que eu gosto demais também. E é bom demais estar reunido e estar prestigiando mais uma vez também meu irmão ali de música, Orlando e os meninos, né? E é isso aí, a noite só promete. Eu estou aqui com o cantor Orlando Correia, que vai tocar na festa, na primeira festa beneficente do Rotary Club aqui em Brasília de Minas. Orlando, qual a emoção e a expectativa de tocar nessa festa pela primeira vez aqui em Brasília de Minas? Cara, é uma emoção muito grande. Da primeira vez em Brasília, fazendo as festas beneficentes pra pessoal, uma galera animadíssima. E a banda passou pra arrebentar com a gente. Agora fala pra mim, você mudou a banda, e o repertório, como é que tá? A gente tá com o cantor variado, anos 60, short, pet, serra, tudo um pouquinho pra galera. Eu estou aqui com a Marina Marques, presidente do Rotary Club de Brasília de Minas. Marina, fala pra gente sobre essa festa, sobre essa noite especial que tá acontecendo aqui hoje. Essa festa que estamos fazendo hoje, Patrícia, é pra ajudar as entidades da nossa cidade, de Brasília de Minas, a PAI, Casa de Cultura, Casa de Apoio e o Asilo. Nós iremos doar algumas coisas pras entidades que precisam. Essa é a primeira festa de muitas que virão. O próximo presidente do Rotary, nós ficamos durante um ano. A nossa gestão é um ano para cada presidente. Irá passar a presidência dia 1º de julho para Alexandre. E agora vamos falar com o próximo presidente do Rotary Club. Como a Marina já disse, Alexandre Azevedo. E aí, você como presidente, assumindo esse cargo, vai dar continuidade a eventos que nem esse? Boa noite, Patrick. É com bastante satisfação, com muita alegria, a gente ter essa primeira festa do Rotary Club. Junto à comunidade Brasília de Minas, a gente fica bastante feliz com essa participação. E entre a gente, os nossos amigos que vêm nos apoiando e contribuindo com essa festa. Essa é a primeira e não vai ser a última festa do Rotary. A gente pretende continuar com essa festividade e apresentar bastantes projetos junto à nossa comunidade. Um exercício que a gente vai assumir a partir do mês de julho. Eu vou falar com o José Mendes. José, há quanto tempo no Rotary? Há 31 anos, Patrick. Eu tenho de Rotary. 31 anos. Já foi presidente quantas vezes? Três vezes. Em 1994, 1995, 2006, 2007 e 2014, 2015. Eu gostaria que o senhor falasse dessa festa que está acontecendo aqui hoje. A primeira festa beneficente do Rotary Club. Qual a importância de festas que nem essa? Eu acho que a importância é muito grande, porque a Marina, ela fazendo a continuidade do que significa o Rotary no mundo, é a prestação de serviços humanitários. Então o Rotary vive para servir. E Marina está fazendo uma bela campanha, iniciando essa festa nessa data, para que ajude algumas entidades necessárias a contribuir com o que eles fazem para o bem da humanidade. Eu estou aqui com o Klaus Vieira, 20 anos de Rotary Club, já foi presidente também do Rotary Club. Klaus, fala para a gente sobre essa noite que está acontecendo essa festa aqui, a primeira festa beneficente do Rotary Club. O que você está achando dessa noite especial de festa? Será uma noite muito bonita, porque o Rotary, junto com seus parceiros, está fazendo esse evento que desejamos que seja o primeiro de vários que ainda vão ocorrer. O Rotary, em parceria com várias entidades, fazendo uma festa que vai reverter totalmente para a comunidade, através da Casa de Repouso, da PAI, do SOS, do Abrigo. Então é uma festa que vai justamente atingir todas as entidades que dependem de uma ajuda da comunidade. E o Rotary tem essa função aqui hoje, de mobilizar prazeres pessoal que às vezes reclamam, que querem um evento, que precisam de uma festa, uma noite dançante, descontraída, com uma música boa de se dançar, boa de se escutar. Então é isso, é um evento que move com as famílias de Brasília e de Minas, e que esperamos que seja o primeiro de muitos. Vamos falar agora com Tatiana Leles, ela que é nova no Rotary, confidenciou pra mim aqui, que é a caçula no Rotary Clube. O que você tá achando dessa noite que festa do Rotary em Brasília de Minas? É uma noite memorável, Patrick. Uma vez que é a primeira vez que faz uma festa beneficente para ajudar várias instituições. Então tá sendo uma bênção, um motivo de muita alegria, satisfação mesmo pra todos nós. O Rotary é uma família. O objetivo nosso é fazer com que todos possam ser incluídos e ser solidários com aqueles que mais precisam da gente, de levar a informação e de fazer a diferença. Vamos falar agora com o Mazin, ele que é presidente do Rotary em Liberdade de Montes Claros. Mazin, do Rotary de Brasília de Minas, hoje realizando uma festa beneficente. O que você tá achando desse evento e quais as ideias que você traz do Rotary de Montes Claros com a Brasília de Minas? Olha, primeiramente, boa noite. A presidente Marina tá de parabéns. São eventos como esse que mostram pra comunidade também a importância do Rotary na vida da comunidade. E quando ela faz um evento desse, dessa altura, em pleno momento de crise, você vê que o Rotary tem poder. Então assim, pra gente é muito gratificante. Sair de Montes Claros, chegar aqui e encontrar esse calor humano, a gente não tem coisa melhor. Vamos falar agora com a Maria Heloína, que é de Patiz, que tá participando dessa festa. O que você tá achando desse evento? É, está bom. Nunca tinha visto eventos desse, mas tô gostando também. Vai dançar o porrozinho, como é que é? Dá pra dançar. Fala um pouco de frio, mas dá pra dançar. Tá bom. Eu estou aqui com o Jacques Gonçalves, que veio participar dessa festa. Eu conversei com algumas pessoas aqui, alguns rotarianos. Você não é rotariano, mas veio participar da festa com a família. Qual foi o momento que você pensou, eu vou participar desse evento? Foi justamente por isso mesmo, né? Uma festa familiar, muito bacana, Patrick. Com organização, cara, perfeito, tá? Tá todo mundo de parabéns. E, além de tudo, é uma festa beneficente, né? Vim a intenção de participar, de festejar e ajudar. Perfeita a festa. Muita música boa, noite de festa. Festa beneficente do Rotary Club. Tô aqui com o Júlio Marques, que inclusive tá suado de tanto dançar, né, Júlio? E aí, o que você tá achando dessa festa? Maravilhosa. Não é de à toa que eu fui o primeiro a chegar e a dançar. E fui o primeiro a chegar e vou ser o último a sair de uma festa maravilhosa, brilhante, que eu achava que era um forró. E no final, um baile maravilhoso, entendeu? Com as bandas maravilhosas, com o Léo Matos aí, que arrebentou a boca do balhão. E eu quero parabenizar a Marina, que foi a pioneira aí pra fazer essa festa. Uma festa maravilhosa, decorada, corpo bonito e pessoas que sabem bailar, né? Porque hoje é difícil uma festa, que todo mundo dança juntinho, coladinho, ao som do forró gostoso. Parabéns a vocês, que fazem a cobertura também maravilhosa e tá colocando em prática tudo da beleza da festa. Se Deus quer só entrar de você, a decorão da casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma nota dele.